A CIDADE NO BRASIL 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 TAMANHO COMO PROPORÇÃO E O QUANTO CADA UM DESSES VAI CONSTRUIR O CONSTITUIR O QUANTOS DO BRANCO VÃO FAZER O VERDE QUANTOS DO VERMEIRO VÃO FAZER O LARANJA QUAL DELES É O MAIOR QUAL DELES É O MENOR ISSO É MUITO INTERESSANTE ESSE JOGO ESSA BRINCADEIRA O QUE A MENTA PODE FAZER PARA CRIANÇA SURDA MAIS ALÉM DISSO? PORQUE A MENTA TRABALHANDO APENAS COM O QUADRADO VEJA O FORMATO DELE É O FORMATO QUADRADO COMO É QUE A GENTE PODERIA MODIFICAR ISSO TAMBÉM PARA FAZER OUTRAS VARIAÇÕES OUTRAS VARIAÇÕES DE FORMA? É JUNTAR OUTRAS VARIAÇÕES E TRAZER 5 RETÁNGULS COM O QUADRADO AGORA AGORA PRONTO MAS OUTRA COISA QUE A GENTE PRECISA MONTAR NA REFLECÇÃO DELES QUE POUCA GENTE TRABALHA ISSO EU PEGARIA UMA RÉGUA E IRIA MEDIR QUANTO TEM DE LARGURA ELE QUANTOS CENTÍMETROS PORQUE SE TIVER TUDO CERTINHO COM CENTÍMETRO EU VOU TER AGORA A PROPORÇÃO SE EU TENHO 7 EU TENHO 7 CENTÍMETROS SE EU TENHO 10 EU TENHO 10 CENTÍMETROS ENTÃO EU JÁ ESTOU SAINDO DO APENAS BRINCAR COM OS TUBINHOS PARA UMA PROPORÇÃO MATEMÁTICA PARA UM CÁLCULO MATEMÁTICO PARA UMA ESTRUTURA MATEMÁTICA E QUANDO DISCER E DEPOIS EU VOU CHEGAR JUNTO PARA ELE REPAREM NO ABSTRATO AGORA EU TENHO 10 CENTÍMETROS QUANTOS ROSA EU PRECISO? SE ELE JÁ SABE QUE ROSA POR EXEMPTEM 5 ELE VAI PUTAR 2 ELE JÁ VAI USAR MAS PORQUE? RACIOCINEM ELES VÃO TRABALhando A LÓGICA PELA IMAGEM ELES ESTÃO ASSOCIANDO AS IMAGENS AS CORES E O TAMANHO PARA DAR O CÁLCULO ESTÁ COMPREENDIDO ASSIM? ISSO VAI SER MUITO INTERESSANTE PORQUE ELE VAI CONSTRUIR DE FORMA A LÓGICA QUE ELE VAI CONSTRUIR VAI SER VISUAL ELE VAI PARA TRABALHAR COMO? NÃO TORNO AQUI O INTEIRO VOCÊ 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 QUE O DOIS AMARELOS FORMAM O INTEIRO ENTÃO NÃO CHAMOS DUAS PARTES ENTÃO AQUI NÃO VAI SER 2 VAI SER A METADE CERTA MAS AÍ VEJA A LÓGICA O QUE É A METADE? ENTÃO SE EU CONTO AQUI TEM 12 OU 11 QUANTO É A METADE DE 12? 6 ENTÃO AQUI ENTÃO CADA ANE ENTÃO CADA ANE ENTÃO CADA ANE NÃO MIGI ENTÃO VOCÊ COMEÇA A CONSTRUIR DESSA FORMA TAMBÉM PODE TRABALHAR A CAÇÃO EM ARTE DAS CORES AS CORES PRIMARES E SECUNDARES AI É COMPLICADO PODE EU JUNTO UMA COU COM UMA OUTRA? PARABÉNS SE VOCÊS CONSEGUIREM FAZER ISSO PORQUE VOCÊS VÃO CRIAR AGORA CORES DIFERENTES PORQUE NÃO TRABALHAM ISSO COM SURDO COM SURDO ENTÃO VAI SER MUITO BOM SE VOCÊS CONSEGUIREM FAZER ISSO Com UMA COURES DIFERENTES E TRABALHAIU COM UMA 30 MESSA COM AUTINTA MESSA COM AUTINTA MESSA E PEGA O AMARELO O SURE E PORQUE NO SURDO Primeiro vamos trabalhar as cores primárias TAZ 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 DEPOIS AS COURES SECUNDARES TAZ TAZ PORQUE COM SURDO NÃO TRABALHA É UM ASSIM ESA cor ESA cor ESA cor E é aquela história DE DESENHAR E DE MEMORIZAR A COR ACABOU O SINAL E não do que vem a ser primário Do que vem a ser secundário E isso vai ser muito interessante Se vocês começarem a trabalhar isso Como proposta com as crianças Aí vai ser muito interessante Agora, para que eles vão saber o que é cor primária O que é cor secundária E o que é cor terciária Com que objetivo ele vai descobrir isso Qual é a vantagem de saber desse conhecimento a mais Ou basta saber o que é amarelo O que é azul O que é amarelo A gente sabe a gente compra com as caixinhas de taguache Não tem todas as cores Então eles vão saber que se eu misturar Um azul com o amarelo, eu não tenho o verde Mas eu sei, se eu misturar o azul com o amarelo, vai dar verde Tá, mas se ele tiver branco e verde Se ele tiver branco e verde Aí vai ver a caixinha do verdinho mais clara Mas não é isso não É que eu preciso que ele aprenda Que para conseguir o verde, ele já juntou o azul com o amarelo Então a gente tem que trabalhar Eu não sei, na realidade Então vamos Então vamos trabalhar exatamente As cores primárias E é como você está agachando o macro, o micro E macro aplicado Porque o macro, qual é a cor? É a verde, o micro Foi preciso o que? O amarelo e o azul O macro A partir disso, o que é que eu vou fazer com esse verde? O macro não vai encontrar o verde? E quantos outros verdes eu posso ter? Verde claro, verde escuro, verde limão Aí a gente vai buscar o limão Para saber que ele é mais clarinho Verde abacate, verde folha do abacate Vai comparando com a folha Para poder mostrar que existem essas analogias Para não ficar só o claro e escuro Ainda voltando para a questão de raciocínio lógico Você pode trabalhar uma sequência lógica Preto, marrom Sim Laranja, azul Branco Vermelho Digamos que as barrinhas maiores só Até aqui Tem certeza que é do azul para o preto? Aí Essa onde está certa? Espera aí Eu quero fazer nos tamanhos Ah, tá vendo? Então não é pela cor, é pelo tamanho Pela cor e pelo tamanho É porque na realidade todos os tamanhos tem É mais um Aí se a gente fizesse assim Aí ele vai dar a contrigada de lógica Aí ele vai saber que vai ter que pegar Ele vai ter que pegar A linha pequenininha, né? Sim Aí agora ele vai E mais um Pronto Só que ele teve agora Degrau a degrau E agora tem aqui o que? Uma escada Uma escada Então veja que a gente já começou A gente já entrou no espaço de uma escada Por que a escada? Porque os degraus são maiores Do que outros Assim, aí começa Já sai Do puro desenho Abstraindo para outros conhecimentos Depois eles vão ter que reproduzir Esse mesmo protótipo aqui Esse mesmo Isso aqui também dá para trabalhar gráficos Ah, não Leitura de gráficos Quanta zona aqui é uma unidade Então duas, três Quem está maior, quem está menor Isso dá E aí vem a história Quem está maior Maior em relação a quê? Ao anterior ou ao posterior? Porque eu posso ser maior em relação ao meu anterior Mas ao posterior ser menor E eu ainda posso explorar muito Entendeu essa proporção? Eu coloco para o surdo E depois eu escondo Aí eu já tenho dado o desenho dessas barrinhas no papel Ele vai ter que pintar na mesma sequência Aí ele vai trabalhar a memória A memória Memorização É uma técnica É uma técnica É excelente Para a memória Viu? Tem tanta segunda Aí você vai ter que reproduzir Essas mesmas cores no papel Que está o mesmo desenho aqui Aí eu escondo Ele vai ter que pintar Memória Memória Precisamos acordar A nossa memória E isso vai ser interessante E eles vão adorar participar disso Porque vai Esqueci, esqueci, esqueci Tá, problema agora é seu Vamos lá Vamos pensar Mais uma vez De novo, de novo Fechado E você usa a memória Você vai ir agora Né? Agora é interessante fazer Sabe como? Fazer também Como ou o quê? Proporcionalmente Em relação ao tamanho É Porque eles têm um pensamento assim O mais velho é o maior Não é pela idade É pelo tamanho Então a gente agora Pode pegar várias pessoas Várias crianças Com várias idades Diferentes Ou a mesma idade Mas com várias situações De tamanho diferente Daí você desmistifica Essa situação Porque eu sou Eu posso mais Porque eu sou maior Do que você Não é por aí não Né? Também pode ser trabalhado isso O que mais a gente pode explorar Tem várias coisas Que a gente pode começar a explorar Para as crianças Ouvintes e surdas Agora lembrando sempre Que para a criança surda Tem que fazer a simulação E a ação E a ação Deixar com ele Então demonstra Como é que é Organiza Demonstração Simulação Para eles agirem em seguida Então vamos revisar Né? Digam aí novamente Demonstração Não, agora eu quero saber Desse material aí Divisão Por cores Por tamanhos Divisão Por cores Por mais Seqüência Seqüência Que mais? Proporcionalidade Tamanho Cores primárias Secundárias Tração É, tração Gráfico Unidade de medida Distribuição espacial Montagem de outras figuras A partir das que já estão Como é o joguinho que esconde Que vem novamente Lógico é? Memória É um jogo da memória Só que é um jogo de memória Diferente Memória Visual Memória visual E de repente Você pode fazer isso Sabe com quem? Comparando Criança surda e ouvinte Para ver qual delas Mais acerta Porque não dizem Que a criança surda Percebe melhor? Vamos ver Agora tem também Deixar o mesmo espaço Para os dois E tu não tira E guarda E guarda E guarda Para ver qual deles Vai acertando Olha a infinidade De possibilidades Isso não é para dizer Quem é melhor Quem não é Entendeu? Isso aí é mais Para a gente trabalhar A questão da construção Da memória E todos eles Podem chegar ao ponto A gente não colocou Aí a adição Duas barrinhas azules Mais duas marrons Vai dar quanto? A gente sabe Que essa é a unidade Dividida Duas azules Mais duas marrons Como assim? Vai dar quatro Isso dá um menino A contar Pegar as barrinhas E somar Mas pode ser assim Mas cuidado Esse aqui Você que faz dois Então dois mais um Ok Se eu colocar aqui Vai ser dois É Vai dois Pronto Aqui eu não tenho Não é um mais dois É como se fosse dois Mais dois Multiplicado isso Aí já influencia No material dourado Interessante Muito interessante Quer dizer Formas de trabalhar Técnicas para trabalhar Estratégias Estratégias para trabalhar Recursos para trabalhar Tem demais E você pode construir isso Com coisa usada Material usado Ou seja passada Para os professores Porque às vezes Nós temos os materiais Na escola E não conhecemos Não usamos Porque não sabemos Como utilizar Verdade Porque eu já vi Só na escola Eu não tenho Isso Já E agora Com a escola Que vocês me derrotaram E não é lixo Picote de aviado Eles compram Que ficam armazenados Quer dizer Eles nem falam Para a gente Que tem O material Quantos alvos Tem jogos lá Que era de quanto tempo Para usar De língua portuguesa Para trabalhar Sílabas Letras E já estavam Tinha mais de dois anos Que estavam dentro De umas caixas lá Eu digo Sim Como que a gente Ia ver Se a gente Não tem Ação Para mexer Nos armários E vocês Como que a gente Ia ver Que tinha isso aí É para a gente Para adivinhar Entendeu A gente pode fazer Sabe o que O laranja Para a criança maior O branquinho Para a criança menor E fazer uma proporção De fila Olha aí Também A gente pode desenvolver A questão da fila Do maior para o menor Do menor para o maior Já entrou aí A questão do tamanho Utiliza na régua Já Tamanho Tamanho Mas aí o tamanho Em termos de comprimento E tamanho Em termos de ser maior Ou menor É É diferente Pode trabalhar Ela é bem desconhecida Também Qual falta aí Eu tenho isso aqui Aí nesse caso No quadro Colocar um Mais Quanto Que vai dar Uma Mais Aí pegar a régua Já vai somar Na régua Então no olho Para fazer no olho Para proporcionar O vermelho Vai trabalhar Um pouquinho E eu vou estar trabalhando A perspicácia do olhar Na proporcionalidade Do olhar Para ver se consegue Identificar o tamanho Olha que situação Interessante Ainda pode deixar aqui E tirar uma barra Não é? Vamos ver O que está faltando Aí quando você tira Ele vai ter que vir aqui E procurar O que está faltando E junta tudo Não Aí ele já vai saber Que está faltando uma Mas se juntar tudinho Qual é que está faltando Junte tudo aí Pronto Ele de repente Ele agora precisa perceber Ele precisa perceber Que está faltando dois Está faltando uma mais Um está menor do que o outro O degrau está muito alto Vamos dizer assim Entendeu? Então o que está faltando aí? Tem tudo aí? Tem Olha Quantas tem? Então ele vai contar Quantas cores tem Pronto E agora? Qual é o total de cores? Então antes você já viu Qual é o total O cheio da questão E qual é a medida De medida Que você vê que aqui De um degrau para o outro É uma medida É uma unidade E aqui você vê Que tem duas Está faltando Uma brincadeirinha Andressa Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vamos lá Dá para fazer adição Multiplicação Subtração Fração Trabalhar a incógnita A memória A memória visual A questão da divisão Da sequência Da proporcionalidade Das cores Do tamanho Do tamanho Na proporção Do que é maior e menor E do tamanho Com a régua Para poder fazer a medição O gráfico O gráfico E a distribuição espacial Quer dizer São treze itens Que podem ser Treze estratégias Que podem ser utilizadas Com um simples jogo Dessa forma A questão da unidade de medida Não foi aí Unidade de medida Então são catorze Aí eu vou colocar Régua Não Mas eu estou falando Na unidade de medida Dez regras Dez regras Porque não trabalhamos Na medida de medida Então são catorze Quantos lágros Quantos lápis Então quantos branquinhos Desse cabem Então é a unidade de medida Qual a medida de medida Aqui é Essa branquinha A parte dela Vai medir as outras Provavelmente Isso aqui é um centímetro Eu creio que seja Um por um Mas aí também Eu posso atribuir Que isso daqui vale Isso aqui é igual a cem Isso aqui é dez E aí quando eu colocar lá Ele vai ter que escrever Para mim Cento e dez Cento e um Que nem o material dourado Pode ser também Representar Se tem unidade Dezenas Centenas Aí dá de milhares Se ele já trabalhou O material dourado Antes Vai ter muito mais facilidade Para trabalhar Isso daí Porque o material dourado Vai até mil E aqui a gente pode Trabalhar nas outras classes Exatamente